12h20, vem aqui comigo que tem polícia aqui no programa, na manhã de hoje a polícia mais uma vez teve que dar cobertura a uma reintegração de posse no Tarumã, mais uma vez a polícia foi destacada das ruas, em vez de lá defender o bandido, estava lá tirando o pessoal de invasão lá no Tarumã, Bárbara Mitoso que traz os detalhes, vai Bárbara A reintegração de posse teve início às 6h da manhã, cerca de 400 famílias, segundo informações da polícia, foram retiradas aqui da comunidade Nova Jerusalém, como eles se denominavam, no ramal do Bancrévia, no bairro Tarumã, na zona oeste da capital Segundo informações da polícia ainda, não houve nenhuma resistência, essa reintegração foi realmente tranquila Chegamos aqui por volta de 6h no terreno e fizemos a retirada do pessoal que estava ocupando aqui o terreno, graças a Deus não teve nenhuma intervenção, não teve nenhuma resistência por parte dos invasores e transcorrendo tudo sem alteração até o momento Agora segundo os moradores que estavam aqui nesse terreno, o proprietário desse espaço, ele teria conversado aí com uma liderança da comunidade para fazer um acordo Ele disse que os moradores podiam ficar aqui, essas famílias podiam morar nesse espaço desde que eles não invadissem, desde que eles não desmatassem o outro espaço, outras partes Então, segundo esses moradores, desde junho que foi feito esse acordo com esse proprietário, diretamente com esse líder comunitário, então eles poderiam morar tranquilamente Só que, segundo eles, eles foram surpreendidos com essa reintegração de posse O proprietário, dia 30 de junho, eles vieram aqui, aí deram 50 metros, 50 metros eles queriam para ele, não era? 50 que eles queriam? 50, né? 50 metros que eles queriam E 300 cor dele de frente, que o resto ele dava para a gente E aí o que foi que nós fizemos? Nós entramos, entramos, fizemos nossa casinha numa boa, colocamos nossas coisas dentro da nossa casa E aí agora pegaram nós de surpresa, todo mundo diz de surpresa, onde tem muitas e muitas crianças, crianças, gente, é criança, não é cachorro nem animal Agora, essas famílias ficaram na beira da estrada esperando uma oportunidade de, de repente, ou voltar para cá, ou então ter um lugar para morar Volto com você ao estúdio 12 horas e 22 minutos, não é, diretor, e aí, diretor? Não é tomando o terreno dos outros que a gente vai conseguir casa É política pública de habitação, é o poder público que tem que resolver É a união que tem que resolver, é o Estado que tem que resolver Estou falando do Estado governador atual, não, estou falando do Estado como um todo Como um Estado democrático de direito, que cuida das pessoas que moram É o Estado, é a união Ninguém pode ir lá tomar terreno de quem é dono do terreno, não pode fazer isso Aí vai passar por esse tipo de vergonha, vai passar por esse tipo de aperreio Levou as crianças para uma invasão, levou as crianças ali para uma situação de perigo E aí fica alegando, é criança, né, é criança Mas quem botou a criança lá? Infelizmente, né? São 12 horas e 23 minutos, você que está acompanhando aqui o programa da comunidade É o Manaus Selvagem agora, diretor? A gente chama Rodrigo? Vamos lá, diretor Não? 12 horas e 23 minutos, hoje ainda tem Manaus Selvagem com o Rodrigo Hidalgo Rodrigo foi navegar com os bodóis De vez em quando o Rodrigo navega com o boto Mas o Rodrigo agora foi navegar com os bodóis Ele vai trazer essa história para a gente já já E eu me lembrei da caldeirada de bodó lá do Geraldo Daqui a pouco a gente vai tirar os detalhes para você Vamos trazer uma notícia boa para você agora? Também não? Não! Não, Ricardo, tu tira a onda comigo, né, Ricardo? Tem notícia de comunidade Ah, tem denúncia aqui no WhatsApp Traz para mim aqui a denúncia do WhatsApp Terreno abandonado no mutirão Esse aqui foi uma denúncia, essa denúncia chegou pelo nosso WhatsApp Obrigada pela audiência, todo mundo está ligado com a gente lá no mutirão E esse terreno fica por trás do... Fica por trás do vigésimo... Desculpa, diretor Primeiro ele fala atrás do vigésimo DIP Atrás do sétimo DIP Aí daqui a pouco ele fala o palavrão para a produção É vigésimo sétimo Atrás do vigésimo sétimo DIP Distrito Integrado de Polícia A gente vê um terreno abandonado Por que a população está reclamando? Usuário de entorpecentes Lixeira viciada A gente já está vendo que tem uma lixeira viciada ali se formando Lixo e, portanto, bicho Bicho que fica importunando E fica entrando nas casas da população E é atrás de uma delegacia, né? Me chama a atenção isso Porque a delegacia é administrada pelo poder público Poder público Delegado é funcionário do Estado Policial civil é funcionário do Estado Então isso aí é poder público que está administrando E a gente precisa, mais uma vez, ver uma denúncia como essa Para poder o poder público ir lá resolver Vamos pedir para a Secretaria Municipal de Limpeza Pública Tentar resolver primeiro a lixeira viciada Infelizmente não tem para onde correr Vai ter que tirar o lixo de lá E aí cercar o terreno Se não aparecer o dono Não sei quem é o dono Tomara que não seja do poder público o dono do terreno Põe uma casinha lá O uso campeão é previsto na lei O uso campeão não é ilegal não, tá? Fica lá posse mansa e pacífica Não estou incentivando a invasão Posse mansa e pacífica Por cinco anos a direita o uso campeão Doze horas e vinte e seis minutos Vamos para o Manaus Selvagem Vamos lá Manaus Selvagem de hoje tem em Rodrigo Hidalgo Uma aventura E acompanhado ali por uma pesca de malhadeira Ele foi pescar com malhadeira E encontrou o famoso bodó Manaus Selvagem, Rodrigo Hidalgo O famoso bodó Vou indo lá para mim Vamos lá para mim Esse é o bodó, um peixe muito apreciado na culinária, muito apreciado também, tem várias espécies de peixe para aquário, né, bodó de penex para aquário. E aqui é uma fêmea que a gente chama de ovada, cheia de óvulos, na verdade, não são ovos. Esses peixes aqui, eles vão fazer o quê? A fêmea libera os óvulos na água e o macho vai e fecunda, né, libera o espermadozado e fecunda. A fecundação externa, não ocorre dentro da fêmea, né, então ele faz isso fora. Então o que ela carrega não são óvulos, mas sim óvulos, uma célula reprodutiva feminina. E esse peixe é um peixe totalmente adaptado para a região amazônica, por quê? A gente sabe, eu sempre comento com vocês, a gente sabe que o rio aqui sobe e desce. E quando seca, ficam alguns lagos, né, ficam alguns lagos e alguns peixes ficam presos nesse lagos. E quando tem muito peixe para pouca água, o oxigênio acaba e eles têm que sobreviver de alguma forma. O bodó, algumas espécies de bodós, conseguem subir na superfície, pegar o ar atmosférico, ingerir esse ar atmosférico e jogar para o trato digestivo dele, que vai funcionar como um pulmão. Ou seja, um peixe que respira fora d'água. Ele respira pelas brancas também, ele vai ter as guelras aqui. Mas, uma adaptação evolutiva desse peixe é a chance dele poder sobreviver assim. Tomando o ar atmosférico, jogando o trato digestivo e absorvendo ali, né. Com vários vasos sanguíneos, consegue funcionar como se fosse um pulmão. E é um peixe que muita gente acha feio, porém olha o desenho desse peixe. Olha que coisa mais bonita, olha a cabeça dele, parece uma tatuagem, né. Um olho também fantástico e a boca, olha que coisa. Essa boca é totalmente adaptada também para tirar algas, resíduos de tronco. Uma boca que não tem dentes para morder, mas uma série de fileiras de dentículos que vão fazer essa parte de abrasão, né. Raspar, fazer uma raspagem. Um pouco da história do boadó para vocês e existem várias espécies. Nem todos vão respirar fora d'água, apenas algumas espécies. Rodrigo, Rodrigo mesmo, vira, voltou, 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 voltou. Quem está batendo o maior papo aqui? Porque Ivan Nascimento está dizendo que isso é charroque, não é boadó. E que ele diz que isso aí tem lá no Pará. É charroque ou é boadó? No Pará também chamam de acari, né, Márcio? Pessoal de casa, bom dia, tudo bem? Interessantíssimo falarmos de boadó hoje. Que boadó é um peixe mega resistente. Você vai na feira da Panaí, ou Paner, né, e você vê o boadó na banca ali se mexendo durante horas e horas e horas, pelo que eu falei agora há pouco no vídeo. É um animal que consegue respirar o ar atmosférico assim como nós, mas não pelos pulmões. O boadó tem pulmão? Não tem pulmão. Ele usa o trato digestivo... Para respirar? Para respirar. Ele engole o ar e respira usando o estômago e o intestino para poder fazer essa troca gasosa. E ele fica vivo? Vivo. Não, mas não dura muito tempo também. Dura horas. Horas e horas. Se você for na feira, no começo da feira até o final, o bicho vai estar vivo ali. Meu Deus. Ele só precisa estar úmido para poder manter as brancas também ali, todo o sistema umedecido para não ressecar e se manter vivo por muito tempo. E por isso, falamos de invasão agora há pouco, por isso que chamam as invasões de bodosal. Porque as pessoas vêm, destroem todo o ambiente, destroem toda a área de igarapé e infelizmente o que sobra são esses caras que são resistentes e respiram o ar. Os outros peixes precisam de oxigênio na água e não conseguem sobreviver porque acaba tudo. Polui, joga muito lixo, né? Perdemos toda essa parte de microbiota também dos igarapés e esses caras, os tamuatás também, que a gente conhece como cambute, são os caras que conseguem respirar o ar atmosférico. Olha que boca diferente. Então, você vê, às vezes a gente passa no igarapé, vê uma coisa subindo e descendo, são esses peixinhos que sobem para respirar o ar e descem. O bodó, posso perguntar se ele come cocó, diretor? O bodó come cocôzinho? Ele come resíduos, ele come vários resíduos e dentro desses resíduos também podem estar fezes de outros animais e das pessoas também. Ele come nosso cocôzinho. Então, essa boquinha que a gente viu bem diferente, Márcia, ela é exatamente para isso, para eles conseguirem raspar algumas superfícies. Tanto de lodo, como de sujeira mesmo, para ele poder limpar. Então, para a gente que tem aquário, é um excelente peixe, que ele é quase um faxineiro. A lagosta também come coisa suja ou não? Lagostas são detritivos, assim como os camarões também. E aí, muita gente chama o bodó de lagosta amazônica. Exato, o diretor acabou de falar isso. Principalmente a lagosta nessa história. E muita gente aprecia, mas tem gente que tem nojo, tem medo, só pela aparência do bichinho. Eu acho um peixe lindo, parece uma coisa tecnológica, supermoderna, mas tem gente que acha horrível e não come por isso. Márcia, você já comeu o bodó? Eu já comi. Eu estou falando aqui para Ivanildo que a gente come uma caldeirada de bodó lá no Geraldo, lá no peixe, na Manaus Moderna. Comia com o Amaral Augusto, quando o Amaral Augusto estava aqui com a gente. E por falar nisso, mesmo ele estando em outro lugar, a gente também continua comendo com ele. Se quiser chamar, a gente vai, tá, Amaralzinho? Então, a gente comia a caldeirada de bodó lá do Geraldo, do peixe. E, gente, é gostoso, viu? Não vou mentir. É muito bom, é gostoso. Peixe eu como de todo tipo, não tem jeito, né? Certo. E uma coisa que muita gente faz... Só não como nem tataruga, mas pouco peixe, carne. Fiquei um tempo sem comer carne, mas aí depois voltei a comer de novo. Um beijo, Mili. Foi uma professora de inglês e ela é vegana. Beijo, Mili. Mas voltei a comer. E uma coisa que fazem também com bodó, que pouca gente talvez saiba, acho que quem é daqui sabe muito bem, os mais antigos principalmente, é o piracuí, que é a farinha de bodó. Eles pilam o peixe, torram ele de uma forma e depois transformam em uma farinha que fica tipo um pozinho. E é excelente, o bolinho de piracuí também é uma delícia. Obrigada, Rodrigo Hidalgo. Hidalgo sabe que a gente perdeu o Tadeu de Souza, né? Perdemos. Na semana passada. E eu vou aproveitar que você está falando de bodó. Tadeu de Souza era apaixonado por uma caldeirada de bodó. E a gente nunca vai te esquecer, Tadeu de Souza. E eu vou aproveitar para te convidar para a gente assistir uma reportagem especial que foi feita lá em Parintins, acerca da missa de sétimo dia do Tadeu de Souza. Essa pessoa que vai ficar para sempre nos nossos corações e que adorava uma caldeirada de bodó. Vamos ver? Vamos ver. Põe para mim no ar. Emoção e muita saudade. Esses foram os sentimentos que marcaram a celebração da noite desta segunda-feira, 12 de agosto, na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, em Parintins. A paróquia realizou uma missa em homenagem aos pais que já partiram. Os fiéis acolheram o convite e transformaram o templo religioso em um lugar de fé e saudades. O pai, escritor e jornalista Tadeu de Souza foi um dos homenageados. Familiares, amigos e fãs rezaram e entoaram cânticos, relembrando a figura firme do apresentador do programa Agora Parintins. O amigo e pecuarista Manuel Ribeiro fala da falta que Tadeu de Souza está fazendo. Muita falta e eu ainda não me acostumei, eu ainda tenho uma impressão que ainda vou me acordar, que é simplesmente um sono e vou encontrar Tadeu. O ex-prefeito e radialista Enés Gonçalves destaca o impacto ainda vigente da partida de Tadeu de Souza. Olha, a gente vem numa missa de sétimo dia ainda sobre o impacto da partida do Tadeu, né? E hoje eu comentava que todo esse momento que impactou a gente foi pela forma súbita, pela morte súbita, foi pela maneira como o Tadeu nos deixou. E quando chega a hora, a gente tem que acreditar, ter fé e, sobretudo, pensar nessa altura, ele precisa da oração do lado interior que cada um tem na amizade, de pedir para que ele encontre os caminhos das casas de muitas moradas que o Cristo pregou aqui na Terra. O casal de amigos do Boi Garantido, Astrid e Euclides, lembram que Tadeu criou uma marca ao apresentar o programa Agora Parintins. Principalmente porque ele vivia lá pelo Garantido, pela cidade Garantido, cobrindo todos os nossos ensaios, as lives que ele fazia. Como ele dizia, fazia ao vivo, mas a Malu dizia é live. Então isso aí deixou uma lacuna muito grande e uma saudade imensa. Mas ele vai continuar nos nossos corações e continua nas nossas orações. Faz, quando a gente chegava do trabalho, meio dia, já ligava na TV para ver aquela música que inicia o programa, já é a cara dele, entendeu? Então o programa já não era mais, agora a Parintins, era o programa Tadeu de Souza. Viúva de Tadeu de Souza, Jocineias Farias, agradeceu o apoio de todos os amigos neste momento de saudades. Obrigada a toda a comunidade parintinense, a toda a minha família que apoiou, ao pessoal da produtora Paulino, TV em Tempo, que foram incansáveis nesse apoio, a família, as meninas principalmente, que sempre estiveram ao lado delas e ao meu lado também. Sou muito grata a todos pelas orações e pelos inúmeros depoimentos de carinho com o Tadeu. A entrega de rosas brancas e amarelas e uma salva de palmas marcou o fim da celebração e se transformou em um dos momentos de grande emoção entre os parentes dos pais homenageados e do jornalista Tadeu de Souza. Uma tristeza isso, viu minha gente? Ainda é difícil de acreditar. Jô, meu amor, beijo, receba todo o nosso carinho, todo o nosso amor, toda a nossa consideração, que essa dor passe e que só fique a saudade do nosso querido Tadeuzinho, tá? Vamos lá que tem denúncia pelo nosso WhatsApp, denúncia é de ônibus quebrado, tá? Ônibus quebrado, não é novidade isso não, né? Isso aí já não é novidade não. Põe pra mim aqui o nosso WhatsApp, olha aí, ó. Mais uma pãe. Mais um ônibus dessa empresa. Deixa o telespectador falar, põe lá. Veja onde ele pregou, ó. Olha o transtorno que tá ficando o trânsito aqui, ó. O Daniel já diagnosticou onde é, né, Daniel? Onde é que é, Daniel? Lá no Efigênio Salles, próximo ao Detran. E o nosso telespectador aqui bonito. Obrigada, viu? Obrigada pelo vídeo, registrando esse momento pra poder mandar pra gente mais uma vez aqui o nosso transporte coletivo pregado. Nosso transporte coletivo tá pregado, né? Não tem investimento nos ônibus, não tem investimento na melhoria do transporte coletivo. Tá pregado. Os empresários não investem nos ônibus, fica pregado. E literalmente é o transporte coletivo pregado. Tem mais uma denúncia de vídeo de ônibus também pelo WhatsApp? Cadê? Traz pra mim aqui. O motorista tentando fechar a porta do cobrador e não conseguiu. Olha aí, ó. Tentando fechar a porta do cobrador. O ônibus em movimento não pode andar com a porta aberta porque é um perigo para os passageiros. Isso, chuta, chuta com força, meu filho, porque senão não vai dar jeito. E aí, se alguém cair e causar um acidente, é responsabilidade do cobrador, né? Mas a manutenção. E aí, olha como que tá essa situação aqui, ó. Aí vai assim. Gente, olha como que tá a precariedade do transporte coletivo na cidade de Manaus. É pra acabar, hein? Prefeitura, pelo amor de Deus, vamos resolver isso? Não vou falar nada, o telespectador disse tudo. Telespectador disse tudo, não vou falar nada. O transporte coletivo tá um problema e o prefeito já tá tentando resolver. Inclusive, tá querendo pegar o dinheiro de pagar lá pra poder pagar os salários do cobrador e do motorista, que é o pior, eles ficarem sem salário. E agora os carros nessas condições, sem estrutura pra trafegar, causando risco, tanto pro passageiro quanto pro cobrador. Salva de palmas para o telespectador. Salva de palmas para o telespectador que tá participando do programa. Estão fazendo o programa junto com a gente? Pode continuar fazendo isso, manda denúncia aqui pro nosso WhatsApp, que a gente tá só esperando por você e pela sua denúncia, tá bom? Olha a notícia que eu vou trazer agora pra você. Às vezes o feitiço vira contra o feiticeiro. Vamos pra Fonte Boa? Em Fonte Boa, uma mulher foi presa, suspeita de esfaquear o marido. É destaque que a gente vai trazer pra você, que tem do outro lado. Põe no ar pra mim. Olha, a gente tem noticiado muitos casos de feminicídio, mas dessa vez foi o contrário, foi a esposa quem matou o marido. A Maria Damiana dos Santos, de 38 anos de idade, desferiu duas estocadas. Os estoques, só pra eu explicar pra vocês, são armas caseiras. Então, ela enfiou o estoque no peito esquerdo do marido, José Carlos Vieira, de 37 anos, e não satisfeita, ainda desferiu aí uma estocada na axila esquerda do marido. Ele ainda chegou a ser socorrido, isso foi lá no interior do estado, lá em Fonte Boa. Ele ainda chegou a ser socorrido lá no hospital de Fonte Boa, no interior do Amazonas, mas infelizmente não resistiu aí aos ferimentos e veio a óbito. A Maria Damiana fugiu do local. A polícia passou várias horas em busca aí da infratora, até que ela foi presa. permanece presa. A polícia investiga esse caso. Ainda não se sabe ao certo o motivo pelo qual a Maria Damiana matou o próprio marido, José Carlos Vieira, mas acredita-se que seja por ciúmes. É isso mesmo. Eu volto com você aí no estúdio. Que loucura isso, né? É perda do valor da vida mesmo. 12h40, vem cá que eu tenho um recado pra dar pra você. Fica ligado aí, porque você sabe que o programa da comunidade é o programa da dica, é o programa do recadinho. Vem cá comigo. Vamos lá falar de conforto térmico? E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização fundada pelo inventor do ar condicionado Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para a sua residência, indústria ou comércio. E uma linha completa de ar condicionado com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs. Em vários modelos, a sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Pra você, a Air Fryer Midea. Alimentos fritos sem uma gota de óleo. A única do mercado com capacidade para 4 litros nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente. Além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Tem adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Tem freezer disponível nos tamanhos 202, 295, 415 litros e frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros. Cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas, branco e preto, branco espelhado, prata espelhado e em vários tamanhos. De 20, 30 e 31 litros. Ideal para a sua necessidade. Tem também uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado. E o grande lançamento de 2019? A lava e seca Midea Storm Wash Inverter. Tambor 4D, disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos e nas cores branca e prata. Tem sistema de lavagem e secagem que deixam suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br A solução completa e moderna aqui na Totaline. Você tem todas as opções. Voltei só para me despedir. Um beijo para você. A gente se vê na sexta-feira, quarta e quinta. Ou agora fica sob o comando da Patrícia de Paula. Sexta-feira a gente se vê de novo. Fique agora com a Conceição Sampaio no Fala Amazonas.